Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, venho trazendo uma make que eu uso muito, muito mesmo, e é bem simples de fazer. Como vocês podem ver aí, eu começo desenhando as minhas subancelhas e delimitando elas. E eu espero que vocês venham a gostar, curtir bastante esse vídeo, e se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Após eu ter desenhado aí as sobrancelhas, deixado elas mais lindas, né? Ninguém merece a minha. Eu venho aí aplicando o corretivo, selando e já venho em seguida com a sombra, essa sombra marrom, aplicando aí na parte externa e interna do olho e fechando no côncavo. E o segredo, amiga, é você esfumar bastante pra ficar um olho bem bonito. E após esfumar bastante, você vem com uma sombra mais clarinha. Essa daí é quase um champanhe cintilante. Eu venho aplicando aí na parte interna, até o meio da pálpebra, pra dar essa luminosidade. Enquanto a colinha dos cílios seca, eu vou aí aplicando a linha d'água, esse lápis branco, se eu não me engano, esse da Vult. Volto com a mesma sombrinha marrom, aplicando aí na parte inferior, né? E venho com máscara de cílios. Cílios postiços, coladinhos. E aí, gente, eu já apliquei a base, já venho selando. A base que eu usei é a L5 da Ruby Rose. E o pó é da Louis Anse. E abaixo dos olhos eu selo bem com um pozinho mais claro. E em seguida já venho com o contorno. O contorno faz toda a diferença numa maquiagem, gente. Blush, né, amiga? Pra dar aquele... Aquela coradinha. E iluminador. Esse é o da Belly Angel, o do iluminador, que eu estou usando muito e adoro. É ótimo, gente. Recomendo. Esse batom, gente, é da Femini Make. Adorando esse batom. Muito bom. Dura horrores. Recomendo ele pra vocês. Ah, vamos fazer um pontinho de luz pra dar aquele glow. Finalizei aí a maquiagem. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!